Paisinho, João devagar, falou forte, sigas para o palco. Mas eu, tio João, sigas, aqui não há discriminação de mais novo. Largou os panos e sentiu claramente que não sabia onde pôr as mãos. Evitou estar de pé, tentou sentar-se, sentiu um ardor nos olhos que o levou a buscar o céu. Olhou para cima, estendeu a pausa do seu silêncio pesado e quando finalmente fixou a audiência, era outra pessoa. Se for de falar assim, a voz era outra. Então mesmo é só no assunto da guerra e da minha mãe. E a guerra, quando ela me assustou de cair, eu já estava a correr. No ar dançavam ruídos. E eu, que nem deu de voltar em casa para ver se os meus irmãos tinham o quê, a voz, que era outra, falhava. De correr mesmo com a fome e a sede e as feridas nos pés. Que depois andámos com um comandante, até hoje que nem me lembro de quantos quilômetros. Só de dias, foram muitos. O tom, que era desconhecido, tornava-se demasiado próximo. E que até para dizer a verdade, que de noite ainda estou a sonhar com esses dias, de uma coisa que sempre me acontece de repetir um sonho, quando eu lhe sonho à noite. No ar, os ruídos cessaram a sua dança. E que é, assim de falar nas palavras, a coisa que eu não consegui de gritar. Eu não consegui de gritar, no nome da minha mãe, que até hoje andou a lhe procurar. Voltou a pegar no seu pano de limpar as coisas. Sentou-se lá atrás, recuperando a respiração. Voltando do lugar de onde ainda não tinha conseguido regressar. A mim me chamam só de vendedor de conchas, para falar aqui assim. De falar mesmo, não é de abuso nem de falar à toa. É que eu ando a aprender muitas coisas com o mais velho cego. Uma pessoa, quer dizer, nunca se ajuda sozinho, se tem um outro próximo dele. Uma pessoa, às vezes, não é só de ser ajudada, é que também faz bem no coração ajudar o outro. Não estou a falar da minha boca, estou a falar coisas que o mais velho cego é que me falou. É que, às vezes, ele também não sabe que fala de noite a dormir. Então, a cidade de Luanda é isso, que uma pessoa ainda assim anda, a se desarrascar na venda das conchas, a atacar as madamas que têm mais dinheiro. Se não tem dinheiro, a gente pode ainda fazer negócio de trocas. E nas moças bonitas, é mesmo de oferecer. Mas a pessoa, o que é importante mesmo assim, é estar bem, feliz. Coisa que eu lembro desde o início, é que gosto de mergulhar e vender conchas. A que anda é que me protege. O donado sentiu que teria de falar. Levantou-se, devagar, mirando as suas próprias mãos. E, deslocando-se com a lenta velocidade de um condenado tímido, havia entendido e incorporado as regras do jogo. E, na curta caminhada, procurou tirar da mente a ideia da profunda apreensão que sentia em relação ao filho. Ajeitou-se na cadeira e continuou a mirar as mãos, levando a assistência a fazer o mesmo. Ergueu-as, ambas, virando-as para a plateia como quem exibe parte da sua intimidade. Uma leve brisa fez dançar as antenas mais antigas e despertou um galo zarolho no outro prédio. Shhh, dorme lá, pá. Ainda não é de madrugada, ó vizinho. Quero lá desculpar as intromitências do galo Camões, nossa mascota cinematográfica. E chora devagar. Calou-se. Primeiro foram as mãos, as pontas dos dedos. Não é que fosse assim de ficar transparente no corpo como eu agora estou mesmo a ficar. E vê-se. No início, as mãos é que ficaram mais leves. E as dores de estômago desapareceram. O Donato virou as mãos para si mesmo e falava olhando só para elas. Um homem, para falar dele mesmo, fala das coisas do início. Como as infâncias e as brincadeiras, as escolas e as meninas, a presença dos Tugas e as independências. E depois, coisa de ainda há pouco tempo, veio a falta de emprego e de tanto procurar e sempre não encontrar trabalho. Um homem para de procurar para ficar em casa a pensar na vida e na família. No alimento da família. Para evitar as despesas, come menos. Um homem come menos para dar de comer aos filhos, como se fosse um passarinho. E aí me vieram as dores de estômago. E as dores de dentro. De uma pessoa ver que na crueldade dos dias, se não tem dinheiro, não tem como comer ou levar um filho ao hospital. E os dedos começaram a ficar transparentes. E as veias, e as mãos, os pés, os joelhos, mas a fome foi passando. Foi assim que comecei a aceitar as minhas transparências. Deixei de ter fome e o sinto cada vez mais leve. Estes são os meus dias. E voltou a olhar cada um nos olhos, incluindo o cego. Este é o corpo que eu agora tenho. Levantou-se para voltar ao seu lugar. Fez sentir o silêncio. Meus amigos, João devagar não conseguia esconder a emoção. Não sei como agradecer. Não é da ajuda de virem aqui arrumar o nosso cinema da oitava área. É mesmo do contributo de gente humana. O mundo há de saber que aqui, no terraço do nosso querido prédio em Ruanda, hoje, a esta hora, um grupo de homens, testemunhados por um galo que não vê lá muito bem, hoje, esse grupo de homens fez teatro. Teatro à moda antiga. À moda dos duros. Porque só os grandes homens choram na companhia solitária de outros homens. Cruzou as mãos no peito. Fim de citação, meus amigos. Boas noites. E sejam felizes. Sem tocar na geografia das cadeiras ou das antenas, o Donato deixou-se estar longas horas na berma do prédio observando a azáfama de carros circulando pelas artérias vastas ou apertadas da cidade de Ruanda. Um brilho de saudade interna iluminou-lhe o coração e o homem cedeu à tentação de abrir a sua camisa para espreitar desajeitadamente o seu próprio peito. Mas a transparência ainda não permitia que o Donato observasse com os olhos o que lhe invadia as veias. Nato, é o quê? Xelizbaba Estranhou o gesto. É o quê, o quê? O Donato fechou a camisa. Dores no peito? Dores no coração? A sério? Dores no coração de sentir. Deixa lá, minha mulher. Os médicos já não garantiram. Sofro de saudades acumuladas. Xelizbaba sorriu e afastou como fazia anos o marido da perna do prédio. Sofro de uma desorganização de saudades. Não me faças rir, Nato. É verdade. Hoje é que entendi bem isso. Tenho saudades em todas as direções. Não tenho só saudades do passado. Tenho saudades até de coisas que ainda não aconteceram. Agora parece-se a minha mãe afastada. Pareço mesmo. Mas diz, o que foi? Ele fumou o gatinho. E então? Localizou o ciente de uma esquadra. Deixou indicações, mas... Ele disse que é uma esquadra muito complicada e que ele já teve macas com o comandante de lá. Não te pode ajudar. Bom, ao menos sabe-se onde está o ciente. Ele disse mais alguma coisa? Disse que conseguiu falar com um dos guardas que dormem lá. E então? Querem dinheiro? Não. Parece que não. Querem o quê? Amanhã eu falo com a Maria com força para ela te preparar numa cesta. Mas os guardas querem quem? Bife com batata frita. Disseram que se levares a mais, eles dão o resto ao teu filho. Filhos da puta. É a vida. Ainda bem para nós, porque bife com batata frita acho que consigo arranjar. Agora se pedissem dinheiro, era bem pior. Tens razão. O Donato encostou o seu corpo pão de Xilis Baba. Ela sentiu-se mais assim do que a ele. Também estás mais leve. Estou. Nato, tens de comer, filho. Xilis Baba suplicava. Não tenho de comer, Baba. Não comer só me tem feito bem. Já te expliquei. Deixei de sentir dores no estômago. Sinto-me melhor. Penso melhor. Talvez vocês também pudessem experimentar. Já falamos sobre isso, Nato. Todos menos as crianças. Está bem. O Donato voltou à berma do prédio, olhou o céu de Luanda, viu o galo esconder-se. Depois ficou imóvel, de corpo suado e hirto, como uma estátua bem esculpida. A verdade é ainda mais triste, Baba. Não somos transparentes por não comer. Nós somos transparentes porque somos pobres. Não somos transparentes por não comer. A verdade é ainda mais triste, a verdade é ainda mais triste, A verdade é ainda mais triste, ou seja,